É rapaziada, depois de 6 anos, finalmente o Sporting ganhou na luz. E fala rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais vídeos aqui no canal. E hoje como de costume, como o Sporting venceu o clássico, o derby, estou aqui com o manto vestido. Bom rapaziada, hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre o jogo de ontem. Eu não vou fazer um react do jogo, uma porque dá direito autoral e outra porque finalmente eu assisti o jogo ao vivo. Obrigado senhor, obrigado, obrigado Fox Sports. Ontem eu estava de folga, então eu consegui assistir o jogo ao vivo. Na verdade eu perdi os 10 primeiros minutos do primeiro tempo e os 10 primeiros minutos do segundo tempo e os 10 final. Foi isso que eu perdi do jogo. Então eu não vi o primeiro gol, mas o resto do primeiro tempo e o segundo tempo quase inteiro eu assisti. Então a gente vai conversar um pouco sobre o jogo, vou dar minha opinião, falar um pouquinho sobre o jogo por cima. Hoje eu assisti, então dá para me conversar um pouco mais. Então antes, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal se você não for inscrito. Me segue nas redes sociais, meu Instagram está na descrição, é Thiago Daniel Tix. E também se você puder e quiser, vire membro do canal. Eu vou tentar criar um grupo depois no WhatsApp ou no Facebook, eu não sei na onde. Mas eu vou fazer um grupo com o pessoal que é membro. Por enquanto o canal tem dois membros, então se você quiser puder, vire membro aí que a gente vai tentar ter uma interação maior com vocês. Beleza? Cara, eu achei o jogo muito bom, apesar do primeiro tempo ter muita falta. Eu acho que o time do esporte teve uns 5, 6, até mais jogador com cartão amarelo. Então assim, o jogo foi bem trum, só que no segundo tempo eu achei que o jogo se soltou mais. Mas o esporte abriu o placar com, cara, um golaço, o lançamento do Pedro ali, né? Cara, que lançamento bonito. Então no comecinho do jogo o esporte já foi lá e já obrigou o Benfica a correr atrás do placar. O que, cara, acaba com o time inteiro, velho. Porque você começa com um esquema no jogo, ainda mais jogando em casa o Benfica. Aí vai lá aos 7 minutos, 8 minutos, toma um gol do time adversário, cara. Tem que mudar todo o esquema. E eu senti que no primeiro tempo o Benfica ficou mais com a bola. Porém, cara, o esporte, ele é tão incisivo. Eu não sei se essa é a palavra certa, mas ele é objetivo. Tipo, toda bola que o esporte pegava no contra-ataque, cara, era perigo de gol. Era um contra-ataque tão rápido. 3, 4 passes e a bola já tava lá perto do gol do Benfica. Tanto é que teve um gol impedido do esporte e teve uma bola na trave do Paulinho. Então, tipo, fora o gol que o esporte fez, teve bola na trave, teve gol impedido. E fora que também teve outras chances lá criadas também. Então, apesar do Benfica no primeiro tempo parecer que tava mais controlando o jogo, mesmo perdendo. O cara, toda hora que o esporte pegava a bola no contra-ataque, cara, era um perigo de gol gigantesca. Nossa, tem aquele Pedro Gonçalves lá, cara. Como joga esse rapaz? Eu gosto muito dele, velho. Na moral, ele e o Paulinho, que isso é introvante. Fora aquele... Eu queria ressaltar muito aqui o Matheus Nunes. Um brasileiro que virou português, né? Sorte pra equipe da... Pra seleção, né? De Portugal, porque... Que... Que cara, que jogador é esse, velho? O cara joga muito. Assim, eu não acompanho todos os jogos do esporte pra falar, mas... No jogo contra o Benfica, o cara jogou muito, velho. Principalmente no segundo tempo. Que... Meu Jesus amado. Meu Jesus, como jogou esse cara? Eu até ressaltei no meu Instagram ele, porque... Na moral, como jogou? Então, acabou o primeiro tempo 1x0. No segundo tempo, o Benfica começou crescendo, cara. Parecia, tipo... Parecia que ia ter um empate. Tava óbvio que ia empatar o jogo e ia começar o bagulho a pegar fogo. Porque o Benfica teve uma bola na... Uma ou duas bolas na trave, um negócio assim. O João Mário, dentro da área, na pequena área, ele praticamente chutou a bola no goleiro. Cara, o Benfica começou a criar um monte de jogo. Um monte de jogadas pra fazer gol, cara. Um monte. Aí eu falei, velho, vai empatar o jogo, né? Vai pegar fogo o negócio. Só que aí o Sport, novamente, foi incisivo. Objetivo. Porque no momento que o Benfica começou a crescer no jogo pra ir buscar um empate, que quase buscou duas vezes, que teve duas bolas na trave, uma do Darwin Nunes de cabeça. Foi um negocinho. Que eu não lembro exatamente agora, mas... Aí foi lá o Sport num contra-ataque e faz o gol. Foi tipo um lance logo depois de uma chegada do Benfica. Já foram lá no contra-ataque. Rápido. Lançamento. Então, na minha humilde opinião, cara, o Sporting deu um baile no Benfica, cara. Porque, assim, parecia até, não vou falar... Tipo assim... Parecia que os caras estavam querendo mais, sabe? Tipo, tava chegando mais. Tava correndo mais, sabe? Não sei explicar, mas tava parecendo isso. E aí, tipo, o segundo gol foi um passe lá. Cara, que jogada do... Que jogada... O segundo gol foi uma jogada do Matheus Nunes. E aí, pra terminar de consagrar... Se você não viu, vê o segundo gol do Sporting. Porque você vai ver porque que eu falei que o Matheus Nunes tava jogando muito. E, pra consagrar, no final, ele fez um outro gol também, cara. Num contra-ataque, assim... Pra matar o jogo. 3x0. Ali já acabou o jogo. Tudo isso porque o Benfica tava crescendo no segundo tempo. Tava quase fazendo empate. O Sporting foi lá e meteu dois gols, velho. E aí, no finalzinho... Esse momento eu já não tava assistindo o jogo que eu saí de casa. Mas, no finalzinho, o Benfica diminuiu com o Pizzi, no 96, né? Tava nos acréscimos tudo. E aí, o jogo acabou 3x1. Cara, depois de seis anos... Fazia seis anos que o Sporting não ganhava na casa do Benfica. Ele foi lá e ganhou 3x1, cara. E que jogaço. Que jogaço. O Sporting foi muito superior. Teve momentos do jogo que o Benfica jogou mais. Só que... Como eu falei, o Sporting foi muito incisivo. No momento que precisou, ele tava lá e fez o gol. Sabe? Então, teve bola na trave do Sporting. Então, tipo... Mereceu ganhar, cara. Assim, infelizmente pra torcida do Benfica, né? O futebol, assim... Um vai sorrir e o outro vai chorar. Mas, infelizmente, é assim. Como eu não torço pra nenhum dos dois, eu fiquei torcendo pro espetáculo. E teve um espetáculo por parte de um time, né? E, cara, teve um momento ali que eu falei... Cara, só faltava. Porque o João Mário quase fez o gol lá. Que eu falei pra vocês que ele tava dentro da área. Cara, chutinho fraco, mas... Eu ia falar, meu Deus, olha a treta já. Porque esse cara tava bravo com ele, né? E aí, o cara vai lá e faz um gol, imagina? Mas é isso, cara. Com esse resultado, vou até dar uma olhada aqui no campeonato. Mas o Sporting, ele empatou com o... Vou até dar uma olhada aqui melhor, mas... E aí, com essa derrota do Benfica, cara... Novamente, joga o Benfica um pouco pra baixo, né? Porque, ó... Então, o Porto e o Sporting com 35 pontos. E o Benfica com 31. Aí, mas aí você pode falar, ah, 4 pontos, tio. É tranquilo. No campeonato português, cara, 4 pontos. Quando é esses 3 times, é muito ponto. É muito ponto. Uma, porque o Sporting já jogou contra o Porto e empatou. E jogou contra o Benfica e ganhou. Então, ele já jogou os dois, confronto direto com os grandes ali. O Benfica ainda não. E o Porto também, né? Porque ele falta jogar com o Benfica. Então, assim... O Sporting já saiu na IK da frente ali. Porque ele empatou com um e ganhou do outro. Dependendo do resultado aí do próximo. Se o Porto empatar com o Benfica. E o Sporting continuar com essa crescente. Ele passa o Porto. Ou se o Porto ganhar, o Benfica se afunda mais. Ou se o Benfica ganhar, né? Ele chega perto deles e o Porto dá uma segurada. Então, tipo assim... Meio que já saiu na frente ali o Sporting. Nesses confrontos direto aí dos 3 grandes, né? Mas, galera, é isso. Eu queria saber de vocês. Como que vocês estavam assistindo o jogo. Por onde vocês estavam assistindo. Eu vi que no Estádio da Luz faltou muito torcedor por conta do governo, né? O negócio do Covid lá. Eu não sei. Eu sei que tinha 60 mil ingressos vendidos. Mas não tinha 60 mil pessoas lá. Então, eu queria saber a opinião de vocês. Como que vocês estavam assistindo o jogo. Na onde. Com quem. Como que vocês comemoraram. Quero saber tudo, tá bom? Então é isso. Então, rapaziada. Não esquece de deixar o like aí. Se inscrever no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E fui! Parabéns ao Sporting pela vitória no Derby, rapaz. Tchau! Tchau! Tchau!